Quem é você? O que tá tão caralho? Só sabe me enganar Procure sua turma Vai dar, vai dar, vai dar Por isso seu sozinho Não vai te conhecer Conheço sua forma E quem é você? O que tá tão caralho? Só sabe me enganar Procure sua turma Vai dar, vai dar, vai dar Eu vou todo cantado Pra ter um lugar da jogada E me não vai rolar Você bateu na porta É só que pegar Só que pegar Só que pegar Fica jogando comigo Desse jeito não vai dar Só que pegar Só que pegar Eu não sou descartada Comigo não vai rolar Só que pegar Só que pegar Não vai dar Eu não sou descartada Comigo não vai rolar